Música Quadro nas internas, David Santiago e a atriz Simone Soares. Mostra aí pra galera. Música Oi Lulu, olha eu aqui, eu tô no recreio, porque eu tô sabendo que a atriz Simone Soares, aquela enfermeira, tá escrito nas estrelas, aquela vilã, ela tá fazendo uma terapia corporal aqui na praia. E eu não posso deixar vocês de casa sem saber. Fuso aí da TV, vem ver. Olha, vou atrapalhar. Olá, boa tarde. Olá Simone. Olá David, tudo bem? Ótimo, pode atrapalhar essa terapia, vou sentar aqui também. O Fernando é a pessoa que me bota literalmente no eixo, porque eu sou super ansiosa, faço musculação, yoga, cuido de casa, compro, é supermercado, enfim, mil e uma utilidades. Então tem horas que o corpo pede, sabe? Simone, você tem uma história no cinema e na TV, que é a sua maior paixão? Sou super sincera, a TV. Eu sou apaixonada por TV, gente. Sou super noveleira, adoro todos os programas de TV, tiro o chapéu para todos os apresentadores. Eu acho TV o máximo. A Fernanda dá escrito nas estrelas. A vilã. Em Malhação você fez a vilã e agora essa vilã. Como é que você gosta de ser a vilã ou ainda não conseguiu encaixar o papel de mocinha? Confesso que vilã é mais gostoso. Você colocar aquela maldade que normalmente a gente não coloca no nosso dia a dia, é bom botar essa maldade para fora, o olhar de mar, botar... É gostoso. E os vilões sempre são mais lembrados, né? A gente vê aí Odete Reutemann, Maria de Fátima, Nazaré. Eu amei fazer Malhação, trabalhar com o Marcos Paulo, que depois eu trabalhei com ele no cinema, né? Que eu estou no filme do Marquinho. Vai fazer o Assalto ao Banco Central, não é isso? Isso, já rodamos. Já está aí, diz que está o máximo, janeiro nas telonas. Não percam o Assalto ao Banco Central, o primeiro longa de Marcos Paulo. Você trabalhou no filme da Xuxa? Isso foi o sonho mais lindo do mundo. Daí Xuxa me convidou para fazer A Bela Adormecida. Eu adorei, porque cá entre nós, é o personagem, um deles, que eu mais gosto da Disney. A Bela Adormecida é o máximo. E ao lado da filhinha ficou melhor ainda. Nossa, quando a Luana, sim, foi convidada a fazer o filme pela Xuxa, aceitou e rolou, eu quase chorei. Ela, lógico, eu vou fazer, toda ser adulta, cinco anos e a mãe do lado boba, sabe? Bom, isso é mole ele fazer, deitadinho, gostosinho, ser manipulado, nada dói, vai sair inteiro e equilibrado. Eu quero ver ele fazer um exercício depois. Fernando e ele, está alinhado ou está desalinhado? Está, ele está alinhado. Está com contratura no quadrado lombar. Eu vou vibrar agora aqui primeiro para me relaxar. Mas vai com força, hein? Não tem a pena, não. Como você está se sentindo, David? Agora totalmente alinhado, equilibrado. Ótimo. Agora eu tenho certeza que o corpo está todo alinhado. Bom, agora vocês aí de casa vão se divertir um pouquinho, porque eu vou fazer um desafio para o David. Ele vai conseguir fazer um asana de yoga simples. Não precisa de força, é só um equilíbrio e transferência de peso. Então vamos lá? Está pronto? Vamos embora, Bê. Joga a perna para lá, Bê. Você fica aqui, conversa, namora. Dá para mostrar que você tem força, é uma pessoa determinada e depois faz o outro, então você fica torto. Tudo que você faz pelo lado, você precisa fazer pelo outro caminho. Aí. Ela é boa de braço, hein? O David, agora é você. Vamos lá! Luiz Fernando, um super beijo. Dica com Deus. Lulu, vou encerrar minha matéria aqui. Axé para vocês. Namastê.